A CIDADE NO BRASIL 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 na valsa. Quer dizer, é uma festa azul que tem tudo a ver com a Portela que sempre, isso diga-se de passagem, a Portela sempre saiu azul. Foi uma escola que nunca abriu mão da sua cor. Nunca traiu sua escola, né? É verdade. O Silvio Cunha é um cavalejo muito competente. É um rapaz que não é chegando às grandes é um cara que faz uma linha mais discreta mas nem por isso é menos trabalhista. Ele tem feito alguns trabalhos realmente notáveis e é todo negócio. Em primeiro lugar é só dar pra rua, né? Mas o não se pode negar que a Portela partiu de um bom engenho. O desempenho é outra coisa. É outra história porque está condicionada a uma série de circunstâncias que a gente já analisou no dia do desfile e pode até voltar a falar hoje ao longo desse desfile. Mas o que não se pode negar é que o enredo foi muito bem plantado, partiu de um ponto muito interessante e que o enredo com o desenvolvimento foi muito bem feito. isso, Matheus. Aliás, eu queria, no dia do desfile mesmo eu quis dizer isso e acabei não falando. Todo ano a águia da Portela vem, sabe, uma águia macho, um poço de ataque. Dessa vez a águia veio meio feminina, com as unhas pintadas, sorridente, realmente é uma águia feminina. Uma águia light. Comissão de frente, aquela maravilhosa comissão de frente, uma velha guarda da Portela. É, fantasia, conjunto, foram os quesitos que a Portela melhor desenvolveu nesse carnaval. Para minha surpresa, pela primeira vez, no primeiro quesito, que é aberto na apuração dos votos dos juízes, a Portela, primeira vez, desde que ocupa o carnaval, há 35 anos, a Portela não tirou notas máximas em bateria, que é o primeiro quesito. O segundo juiz lhe deu nota 9 e 5. E observe que a Portela, foi uma dessas grandes escolas, já passou na avenida por um desastre. Foi uma desafinação enorme na bateria, e que a bateria chegou quase que a parar. Um ano que ela teve na sua direção, o mestre 5, que tinha vindo da mocidade, com aquela inventiva da mocidade, e que não tinha, não se articulou bem naquele ano, na bateria. Mesmo assim, com aquele desastre todo, o juiz lhe cumprindo de notas máximas. Aquela bateria que vem, que era conhecida como a tabajara de samba, no tempo, o seu Betinho, era o diretor lá nos anos 50. Então, eu quero registrar aqui que a Portela, na apuração desse ano, já saiu atrás no primeiro quesito. Olha, Zé Carlos, eu acho o seguinte, que a Portela esse ano está aqui, por merecimento do ano passado. Porque ela foi a grande justiçada do carnaval do ano passado. Esse ano eu não sei se realmente, pelo menos no meu entender, eu vi que escolas outras passaram por aqui, que talvez merecessem estar aqui mais do que a Portela nesse ano. Realmente o enredo é fantástico, é maravilhoso. Ela vem cantando o azul, que é sua cor, e que a maioria das escolas esqueceu da sua cor. Mas, eu não vi uma Portela gloriosa, eu não vi uma Portela rica, eu não vi uma Portela nos melhores dias. E, realmente, acho que ela veio para compensar o ano passado, que ela ficou de fora, e que tinha tudo para ser a segunda colocada em 1991. De repente, foi a lei da compensação. Mas, a mim, o que impressionou esse ano, foi a extraordinária solução dos carnavalescos e do tratamento das dadas fantasias, do azul não ter cansado. Por que, pelo menos, uma escola do tamanho da Portela, que tem quatro, cinco mil pessoas, cantar apenas o azul vai dar monotonia, apertar a monotonia. E o que eu achei interessantíssimo é que isso não ocorreu. E outra coisa que eu achei extraordinária na Portela desse ano, foi o brilho da escola. Eu achei que as fantasias estavam muito limpas e para cima. A Portela sempre adotou para ela mesmo um azul meio esmanhecido. E ela veio com um brilho extraordinário e não rolou a monotonia da minha previsão. Então, eu achei interessantíssima a Portela desse ano. É, o que você achou de estranho na Portela desse ano foi que não rolou nada. Aqueles grandes esplendores da Portela, aquelas grandes golas que atrapalhavam a Portela a evoluir. E, anos e anos, a Portela passou aqui esperada, ansiosamente, pelo porvão e passava se arrastando. Porque as roupas, as fantasias eram tão pesadas que o componente não aguentava carregar, tinha que se arrastar. Então, o que você viu de diferente esse ano foi isso. Agora, realmente é uma grande escola. Portela tem muita torcida, o povo aplaude. Não resta a menor dúvida que a Portela tem toda a nossa consideração. Mas, no meu entender, pode entender da maioria não ser assim. Mas, eu acho que tinha escola melhor esse ano para estar aqui ocupando o quinto lugar. Outra coisa também extraordinária da Portela, eu achei, foi a identidade da cadência do seu samba. O samba assinado pelo Arido Cavaco, pelo Carlinhos Madureira, o excelente Carlinhos Madureira, que vem sendo campeão de Sabe Redo da Portela nos últimos cinco anos aí. Aliás, é, falar em Carlinhos Madureira, tem dois Carlinhos Madureira, né? Não, o Carlinhos Madureira e o Carlinhos Capé. Não, o Carlinhos Madureira, que é do Cabo Sul e que é de Madureira, é oriundo da Portela. Então, são dois. E, de repente, todo mundo cumprimentava o Carlinhos Madureira lá da nossa escola, lá do Lins. É, ô, esse ano você tá bem, vai ganhar muito dinheiro em direitos autorais da Portela e da Cabo Sul. E o coitado era só da Cabo Sul. Quer dizer, esse carlinhos Madureira que eu tava falando é um dos autores do Samba e Redo da Unida do Cabo Sul, que é outra pessoa, inclusive fisicamente, não precisa ser medo em nada. Agora, o Carnavalesco da Portela tá feliz, né? Deve tá muito feliz porque a Estácio ganhou o campeonato e ele começou sua vida de Carnavalesco na antiga São Carlos, hoje Estácio. Silvio Cunha começou ali com o Gentil, que é presidente do Estácio, que morreu e tal. Saudoso, gentil. Saudoso, gentil. O homem que me ensinou o pulo no gato, é, eu costumo dizer. No caso, seria o pulo da gata. O pulo da gata, exato. Não, agora eu diria até que é o pulo da coelha, porque... O meu sub-nome também é coelho, mas deu o pulo da coelha. O garoto da Portela na pista. Eu queria saber por que a Portela tomou 10, 10 e 9,5 bateria. Tá, aí vem a bateria da Portela aí. Bateria que eu comandei durante 5 anos. Nessa bateria eu fui estandar de ouro. Nessa escola eu fico que já dá um samba. Eu acho que o jurado, às vezes, é meio incoerente. Tá aí, vem a bateria da Portela aí, pra quem quiser julgar. Perdeu meio ponto de bateria. Eu acho, sei lá. Essa é a escola do meu coração, aí da minha casa. Foram 22 anos aí dentro. E eu acho que a bateria da Portela é uma bateria que pode chegar de igual para igual com qualquer uma bateria que fizer a climatização por cair. Então, não sei se por falta de conhecimento ou por maldade tiraram meio ponto de bateria da Portela. Tá aí a Portela na pista. Vocês vão ver a bateria da Portela, vão julgar e vão ver por quê. Eu fui estandar de ouro na Portela e não fui estandar de ouro. Tomei 9,5 bateria. Não entendo. Mas tá aí, a Portela tá aí, vai passar aí. Eu acho que eles devem ter um pouco mais de carinho, sabe, com a Portela, porque não é assim que se faz. Em março, filmes inéditos no cinema nacional. Todo sábado, depois de Amazônia. E nesta segunda, começa o Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino, ao vivo, direto de São Paulo. Segunda, seis e meia da tarde. Exclusivo, na tela da Manchete. Tchê! Tchê! De novo, de novo, de novo! Quem não tem a melhor história A beleza lá na torre do que eu sou Pois é, tá nas coisas na baseira do meu país Tá no espaço sideral, no espaço sideral Não esquece a cabeça Por que, por que? Tá tudo, tá tudo legal Olha nós aí de novo Com a portela do ano social É do Deus, é do Deus É divinal É inofensia tradiciona É do Deus, é do Deus É divinal É do Deus, é do Deus, é do Deus 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 Amor meus cantos Amor meus cantos Quero a alegria de uma gelão Só tem um lar do lindo azul do mar Olha a portela aí Que briga no mar de ser Amor vem comigo Foi estrela Foi estrela Solerão na prima Foi estrela Foi estrela Mas já não fez a paluca Que saudade Felicidade É do Deus, é do Deus Obrigado, povão Eu sou o menino Se você se ativa Foi estrela Eu gostei dessa frase aí Parabéns ao Estácio Desse do Santo Realmente Terra de Maio Silva Alcibia de Barcelo Blancura Padecido do Garça Sem falar no Velho Marçal Certo Né? Então, tá aí Gostei Parabéns ao Estácio Desse do Santo Parabéns à minha portela também Gostei do Campeão da Cristóvão A beleza vai na Flávia Por que o Pinto? Alô família Porte, né? Paga a noite A partir do meu pai Pra onde? Pra no espaço sideral Pro espaço sideral Com o esquema da cabeça Por que? Por que? Com tudo a junto do letral Olha a voz aí de novo Com a portela Durando o seu trão É do Deus Mas que legal Olha a voz aí de novo Com a portela Durando o seu trão É do Deus É do Deus Falou pro povo É do Deus Muito obrigado Vem, vem, vem É do Deus Pra de ti É do Deus É do Deus É do Deus Chegando em frente A nossa cabine A portela, né? Com sua comissão de frente Que no dia O desfile oficial Estava composta Por 13 membros Hoje Só 6 Membros, né? Da Velha quarta da escola Pessoas da Nobreza do samba E mereceram nota máxima É muito interessante Essa nota dada A portela Porque A comissão de frente Em geral Ela Vem Fantasiada Ela vem Interpretando Alguma coisa do enredo E como a portela Vem de azul Ela botou os seus notáveis Apenas vestidos de azul E Realmente Vale a pena registrar Cada um Porque esses homens Escreveram a história Do samba Eles A portela Tensa Essa particularidade Trazer As forças A sua velha Os homens Que Que são o berço Aire do cavaquinho Jair do cavaquinho Monar Puxando a ala Ela tirou As notas máximas 10, 10, 10 Você queria fazer Uma referência A águia Você achou que esse ano A águia Está diferente Eu falei há pouco A ala Da portela Perdeu a sua Postura De predador E veio bem Feminina Alegre Quem tem Boa memória Lembra da águia Dos anos anteriores Na que vinha Realmente Imposto de ataque Essa águia Da portela Está alegre Eu já disse É uma águia Vêmia É aqui Pela primeira vez Vêm com brilho Vêm com buturina Com paixão Com paixão É uma águia Feliz Que na verdade Cai soltando a franca Vem 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 Aliás O Roberto Paeira De Carlos Essa águia Quando era testada Dentro do pavilhão São Cristóvão Que todas as escolas Faziam seus Carnavais ali Os barracões Era ali Era um terror Ninguém conseguia trabalhar Porque eles testavam A águia Desde as sete da manhã Até as sete da noite Então quando a águia Parava de gritar Aplausos Realmente A águia Muito bonita Esse ano Bem feminina Aliás Se existe uma expectativa No carnaval É sempre Como virar A águia Da portela Todo mundo Espera Para ver Como é a solução Do ano É verdade É isso aí Ainda a propósito Da coleção de frente Nela saiu O Arido Cavaco Que é um dos autores Do Sambirredo Então ele participou Em dois setores É Que dependem Notas decisivas Com o Sambirredo Que Foi excelente Para o desempenho Da escola Mas que não teve Traduzidas As mesmas notas Que o nosso Arido Cavaco Conseguiu Na coleção de frente O Sambirredo Obteve a Dez Dez e nove Foi um dos lugares Que a portela Perdeu um ponto Curiosamente Sem muita justiça Porque o Sambir É corretíssimo Ele tem um andamento Maravilhoso Que é um andamento Para uma escola De sete mil pessoas Como a portela Vem Mas é um andamento Bem cadenciado E sempre empurrando A escola para frente Com a surpresa Segunda surpresa Da portela A primeira foi em bateria E já no Sambirredo Ela Perderia Um outro ponto E diga-se passagem Que o segundo quesito Que decide A sorte da escola Também a portela Perderia um ponto Que foi em harmonia Aliás Aliás, há alguns anos Que a portela Vem perdendo ponto de harmonia Não sei porquê Todo ano Ela perde uns pontinhos De harmonia Por isso que ela Não consegue chegar lá Essa ala Que é a primeira ala Da escola Ela representa A própria águia Da portela A águia azul E ela precede O grande carro Da Pérsia Onde nasceu Onde surgiu Azul Como cor Usada Em vestuário E na própria arquitetura Nos próprios investimentos É um carro de solução simples Mas que tem Todo o desenho Na peça Com o seu touro alado E Ricamente Convoado de destaques Nesse carro Está Wanda Batista E Pedrinho Martins Primeiros destaques Da portela E também internacionais Eles já fizeram muitos shows No exterior Com suas lindas fantasias Pedrinho Fantasiado De Imperador Persa Aí está o Pedrinho E aí a banda É o primeiro destaque É o primeiro destaque Da escola É a alegria de razão Sobe eu voando O lindo azul do mar Para a tristeza Amor Vem comigo Chamar Oh estrela Oh estrela Soberana A triunfada Está bonito Patrinha Hoje pedra preciosa Mas cada um É o primeiro destaque Eu sou rindo Que saudade De felicidade Nova Vem me encontrar É o primeiro destaque Eu sou rindo Que passou De felicidade Não só te deixando Que saudade De felicidade Nova Vem me encontrar É o primeiro destaque Uma bela solução Para as asas Metalizadas Nesta ala Que representa também A cultura persa Abre a galagem É o primeiro destaque É o primeiro destaque É, pois é Cada coisa Na fila do meu país Cada espaço Sideral No espaço Sideral Talvez Que é que é a cabeça Por quê, por quê? Dá tudo asso No furetal Olha mais aí de novo Com a cordela Do lado semestral Mas que legal Olha mais aí de novo Agora esse carro celebra o azul do céu, as constelações e homenageia o Yuri Gagarin que ao chegar no espaço disse que a terra era azul, tanto que escondido. Por tantas plumas está uma reprodução do Sputnik, foi o primeiro satélite artificial enviado pelo homem ao espaço. É um carro também de solução simples, embelezado, por destaques riquíssimos. Música 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 Que milenha azul, a brincadeira da bateria, oi estrela, oi estrela, oi estrela, soberana privada, oi criada preciosa, traz a beleza pra ver. De saudade, de felicidade, papapê, te encontrado Eu sou o rio que passou em sua vida, vem cantar e mexer Obrigado, capitão, que parei! De saudade, de felicidade, papapê, te encontrado Eu sou o rio que passou em sua vida, vem cantar e mexer E eu te encontrei, encontrei o pavilhão da Bicó A beleza da história do meu Deus É, hoje é, lá nas ruas da baseira do rio No espaço sideral, no espaço sideral Não esquece a cabeça Cantando seu azul, a Portela se permitiu Com um pouco de cor, o carro que representa o azul do mar É o azul do mar que tem ovo sorridentes, surfistas Barracas de praia E gente animada dançando Vem da Bécia Na justiça, é do Deus É, do Deus É, dia final Vem da Bécia Na justiça, eu quero Pela alegria de março, não Sobre a flor, a bonita chuva Vem do lente azul para a becheza Amor, encontrimos Oh, estrela Oh, estrela Soberana, trifara Onde terra preciosa Trazaram breza, barulha E saudade Felicidade Falta a frente Recontar Eu sou lindo Que passou em sua vida Tem coração e te beijando Valida Sócio número 2 da Portela 80 e tal Tá aí, seu Cláudio Que beleza De todos os forços, guarda você Tá aí Calcorou aí É por aí, seu Cláudio É O Cláudio está entre duas belíssimas passistas Que dentro da varra azul da Portela estão de violeta Aí na frente desse carro Que é o azul do mar Tá aí, seu Cláudio Por quê? Por quê? Tá tudo azul, tudo legal Oi Olha a loja aí de novo Com a Portela Azul ao do céu Olha a Portela aí Olha a loja aí de novo Com a Portela Azul ao do céu É do dente É do dente É do dente É do dente Vem da Bérsia Pra destino É do dente É do dente É do dente É do dente Vem da Bérsia Pra destino Eu quero É a alegria de nós Da minha mulher Neste domingo, o repórter Arnaldo Bloch entrevista com exclusividade em Paris, Chico Anísio e Zélia Cardoso de Melo para o programa de domingo, sete e meia da noite. Eu sou o rio que passou a sua vida em coração te deixando, desnobre, 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 desnobre. Eu sou o rio que passou a sua vida em coração te deixando, desnou, desnou, desnou. Meu guerra em verdade, eu encontrei, encontrei no pavilhão da história, a beleza da galera, do meu fiquinho, é, pois é, Lá nas ruas, na bandeira do meu país Lá no espaço sideral, no espaço sideral Não esquece a cabeça, porque é tudo, tudo, tudo legal Olha nós aí de novo, com a portela do alto central Mas que legal, olha nós aí de novo Com a portela do alto central É do que eu me perdo, é do que eu É do que eu me perdo, vem da festa Tradicionar, é do que eu me perdo É do que eu me perdo, é do que eu me perdo Vem da festa, tradicionar, eu quero Quero a alegria que o coração dão Sobre a voando e do azul no mar Evidente a voar a crescer É do que eu me perdo, vem comigo Edson e Márcia O primeiro casal do Mestre Sala e Porta Bandeira Da portela Se apresentando muito bem Ela, Terezinha Monte, é neta do Bicho Novo, do Estácio Sá E o curioso desse casal de Mestre Sala, Arondo Costa É que eles foram disputar um concurso perto da portela Foram democraticamente escolhidos num concurso público aberto na portela E essa menina, que é neta do Bicho Novo, foi criada em Vila Kenes, depois passou por Caxias Conquistou esse lugar E esse rapaz, nessa sala, veio de literóis E foi um dos erros que a portela corrigiu do ano passado E que o ano passado a portela pegou Solange, cobre toda a sua plenitude Estou inspirando pela portela E o ano passado ao fim do Brasil Melhor Solange, cobre toda a sua plenitude A bateria da Portela Passando em frente a nossa caminha e mexe Marçal Quase saltando pelo vidro Ele estará lá embaixo de emoção É isso aí Marçal Tem que ser assim mesmo, isso é vida É isso aí, essa escola Sei lá, vão estar aí pra ser julgado Por que tiraram meio ponto dessa bateria Eu não entendo Mas tudo bem, Portela é Portela Parabéns pra vocês É impressionante a passagem da bateria aqui dentro do nosso cabine Porque parece que os ritmistas da bateria Fazem uma, parece que eles fazem uma reverência Respeitosa a Mestre Marçal É como se fosse apresentar armas É um momento muito bonito Que serve para mais uma vez Mostrar o respeito Que as pessoas adquirem no samba Respeito esse, que não há nada que possa terminar É, é isso aí O que faz bem pra gente É prova que eu sou de ser amigos na Portela É minha casa, foram 22 anos Fui levado pra Portela pelo Natal Então é minha Portela Parabéns pra você, Portela Vamos que vamos, o bicho tá pegando Agora, Mestre Marçal Eu tô observando uma coisa A bateria da Portela vem brilhante Agora com muito, muito menos componentes Do que no desfile oficial E tá brilhante Uma pergunta Você pode fazer samba então com menos gente? Quer dizer, as baterias podem ser menores? Pode O negócio não é quantidade, é qualidade Tá aí A Portela vem com quase metade do seu continente Pra bateria Porque hoje tá uma bateria molhada Uma bateria coesa Tá aí, olha como o bicho tá pegando Ele não pode por um tempo não inventar moda Vamos que vamos Ô Roberto, você pode vir com menos Até o mínimo de 300 De acordo com o regulamento São 300 São 300 homens Obrigatórios Na composição da bateria No grupo especial Então, é o mínimo que uma bateria pode vir composta Hoje, pro desfile de hoje É respeitado o limite mínimo de 90% Da escola Aliás, você falou homens, mas também mulheres Por sinal, a bateria Abrei da Portela Veio com uma Com um naipe De reco-reco Todo De mulheres E diga-lhes passagem Foi a primeira bateria A ter o concurso da mulher Inclusive na Quando se inaugurou a Portela A direção da escola Nesse Portelão Existente hoje Na rua Cada Nunes A direção da escola Mandou retratar as figuras fundamentais Na história da Portela Entre elas Estava lá Dona Esther Que foi ritmista E era símbolo Dessa presença da mulher Na bateria Da Portela Aqui o carro O azul do mar Aliás, o azul da natureza Com os colibris E tudo que existe de azul Na natureza Está no estado Sideral Do esporte Sideral Com o estente Na cabeça Dentro do azul Tumpe legal Olha mais aí de novo Com a Portela Azulando Sustral Acho que legal Olha mais aí de novo Daí uma destaque Que está entusiasmatíssima Quando passava aqui A Terezinha Amonde Essa moça aí Está no canto Chamava a atenção De que ela Estava se arriscando A cair lá do queijo E muitas vezes Ela se distraía Pelo entusiasmo De samba Distraía E soltava Aquele chamado Pau de Santo Antônio É Zé Essa daí Essa daí Não é destaque É semidestaque Seguração de carro Como dizem os carnavalistas Porque nesse carro A grande destaque É a Margarete Olha o Candonga Candonga vestiu A roupa da Portela Hoje Você viu ali no vídeo Fica todo feliz da vida O guardião da passarela O título que ele ganhou Na segunda-feira Desfile da segunda-feira Grande homenagem Há 15 anos Ele ajuda as escolas A se organizarem No desfile Principalmente Na hora da entrada Da bateria No box Lá onde ele mantém Junto com a esposa dele E a filha Um carro bar Fazer um carro Que tem um Trazer enorme Onde ele bota a bebida E recebe os amigos É o único veículo Que entra dentro da passarela E lá é servida Uma bebida em especial Feita de raiz Chamada o cravo escarlate Que levanta os anjos Quando você está Muito cansado Fazendo reportagens Manifícios Não aguenta mais Não tem café Que tem jeito Só o cravo escarlate Que é uma infusão De ervas Feito com sabedoria Pelas mãos doutas Da senhora do candonga Eu vou adotar Eu vou adotar Eu não O personagem que eu faço Na novela Amazônia Que é o Tinoco É um camarada que descobriu Uma poção É um soro Priápico Então eu vou Eu vou conseguir Eu acho que vou levar Pro Tinoco Essa infusão Que deve ser maravilhosa Se você Se você testou Ele está fazendo animação toda Deve ser muito bom Você Araúdo Costa Aqui comigo Participa de outra atividade Num jornal Nós fazemos parte Do júri do estandar de ouro Se lembra bem Que nós passamos Para dar o último comprimento Lá no carro do candonga Eu fiquei com aquela dosezinha Homeopática Do cravos carlates Que é servida Num cálice Menor do que um dedal De costureira É Poção mínima E isso aí inteirão Cheguei lá no estandarte Acabamos lá 11 horas da manhã Eu estava inteiro Exatamente por isso Tinoco vai recomendar agora O Vai chamar Cravo escarlate Cravo escarlate Para os seus consumidores Vocês estão vendo aí O carro Que é o azul Da morada dos deuses Né A Portela fez um Olimpo Bem descontraído Eu diria Você viu O Rogério Destaque fantasiado De Ícaro E a Tucci Com a fantasia Sabedoria Encontrei o cabineu Na minha escola A beleza Ela joga Tudo bem E o ar Alô O Ganchão Para nós Tudo É a vida Do meu país Para no espaço Cideral No espaço Cideral Não esquece a cabeça Cideral O que é o ganchão É o ganchão Olha nós aí de novo Com a portela A luta A luta Olha nós aí Olha nós aí de novo Com a portela A luta A luta Cideral Tidinha Campos à vontade. 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 Para de orientar os seus integrantes sobre as suas posições ao longo do desfile. E além de tudo, para nós aqui também é um elemento de informação. É, Zé, todas as escolas costumam colocar isso atrás dos seus carros, só que colocam um papelzinho colado com fita crepe na hora do desfile arranca. Agora, hoje aqui, você mesmo sugeriu que todas as escolas podiam fazer isso, que era uma boa informação para a imprensa. Também, além do seu próprio contingente, né? Muito interessante. Por sinal, esse negócio do... a escola de samba é realmente um cortejo. Então, a proposta é que ela mostrasse sempre o melhor para frente. E durante muitas décadas, os carnavalistas davam pouquíssima importância a parte dos mundos do carro. No pós-Jãozinho 30, quer dizer, após o ingresso do Jãozinho 30, esse negócio das costas dos carros alegórios ganharam uma dimensão de importância. Ali ele colocou informação, ali ele encontrou o melhor acabamento. Um belíssimo carro também agora. E houve casos ainda em que, especialmente na portela, onde a parte traseira dos carros trazia destaque. Quer dizer, complementando o chamado visual do carro. É um cuidado que deve-se levar em conta e destacar. Um cuidado do carnavalesco com o povo que está assistindo o instrumento. Um cuidado do carnavalesco com o povo que está assistindo a partir da França. Um cuidado do carnavalesco com o povo que está assistindo o país do país do país do Pochidão. Eu sou rico que passou em sua vida Tem coração te deixando Quem sabe e me feliz Vá para ver se tem problema Eu sou rico que passou em sua vida Tem coração te deixando Ei, cunha tá chorando Encontrei no caminhão da pistola A beleza não toca Sem bem Olha a marcação aí, ó E o candonga Você tá vendo o naipe de cuícas Uma hora de desfile, mais 20 minutos ainda Aliás, mais 30 minutos ainda pra portela Hoje são 90 minutos Aí o naipe de tamborim Vamos lá Olha aí, o surdo de primeira Olha o segundo como é que responde Tô certo, Marçal Isso é uma bateria afinal Eu tô cansado de... Eu tô cansado de passageiros que bateria não tem nota, mas tem som Tá aí? Você ouve nitidamente a primeira e a segunda da portela Tá aí, bem acentuado Essa escola perdeu meio ponto, essa bateria perdeu meio ponto Como não tem, tá aí? Aí existe uma afinação É porque couro não tem nota, mas tem som É porque couro não tem nota, mas tem som Tá aí afinação da bateria da portela Olha o recorrego, ó Olha o recorrego, ó Tá, o bus tá pegando Que dança a valsa É, o Arondo Costa tava lembrando, já houve um minueto Do Salgueiro, né? Do Salgueiro, da escola de samba Agora a portela traz uma ala com coreografia E eles estavam dançando valsa daqui a pouco Eles vão se enlaçar e dançar realmente a valsa maneira vienense É uma homenagem ao azul de Viena Da Nube Azul E quem está liderando esta ala é Elizabeth Nunes, ex-presidente do Salgueiro E essa ala precede o carro que fala do azul Do poeta, que é um imenso violão Cheio de estado Que não, que não, que não Que não, que não Que não, que não Que saudade, felicidade, valva de te reencontrar Eu sou o filho que passou sua vida Tem coração te deixando Eu não te encontrei Encontrei no patinão da minha escola A beleza mais matória Carro azul do poeta É, pois é Lá das costas, a bandeira do nosso país Lá no espaço federal No espaço federal Não esquece a cabeça Lá das costas, a bandeira do nosso país Olha mais aí de novo Lá das costas, a bandeira do nosso país É bonita, é bonita Olha mais aí de novo Olha minhas crianças Fantasia azul da música Aí do carro azul do poeta Fantasia azul da música Fantasia azul da música E aí o trem azul Que é o carro todo azul Esse trem azul Que tem tantos significados É o trem que Elis Regina pegou Pra nunca mais voltar Esse aí é o Osmar Gonçalves Diretor comercial da Rede Manchete de Televisão Saí na folia da cordela, Osmar Vai em frente Que saudade, que felicidade Vamos a ver te recordar Eu sou o rio que passou em sua vida Em coração te deixando Eu jamais te encontrei Encontrei o papelão da minha história A beleza mais na cara Porque o Deus está É, pois é Lá das costas, a bandeira do nosso país Lá no espaço federal No espaço federal Não esquece a cabeça Porque, porque Tá mudado, tudo é carro Olha mais aí de novo Olha meu tremzinho Com a cordela azulando o central E aí Olha mais aí de novo Com a cordela azulando o centro É, pois é um dia 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 Vem da Pérsia Pois é, a portela está aí Com 66 minutos de desfile Já tem muita gente lá na dispersão Onde está a repórter Marta Corrêa Vai lá Marta Ela vai se despedindo do carnaval Muita festa por parte do público Que achou simpático o gesto da escola E parabenizar a grande campeã Estácio de Sá Através da águia Quando a águia chegou aqui na praça da Poteose O público levantou e aplaudiu bastante Aliás, foi a segunda grande manifestação do público aqui da Poteose Por favor da Portela Durante o desfile O som falhou O público levantou E cantou junto com a escola Renato Chapô Aqui nos Camarotes Com o tricampeão Ayrton Senna Que chegou A cerca de 40 minutos de Angra do Reis E está vibrando com a Portela Portela desde criantinha Ah, é a primeira vez que eu venho assistir um desfile ao vivo Então eu estou descobrindo tudo que é isso aí Mas, por um pouco que deu para ver e sentir É óbvio, é festa para todo mundo Não tem classe, cor, nada É festa para todo mundo E o importante é se divertir A invocação foi tão grande que está pensando em sair no ano que vem? Não, não, não Eu não tenho invocação para essas coisas Quando muito vim aqui para curtir essa festa aí um pouquinho Enfim, descobri o que é o verdadeiro carnaval aqui no Rio Vai ficar até o final? Pretendo Se eu tiver gás até o final, vamos ver Bom desfile, obrigado Rede Manchete, carnaval campeão O Salgueiro já está aparecendo aqui na área da armação Para comemorar a colocação dele Mas quem não está muito satisfeito Com algumas notas que o Salgueiro tirou É o presidente Miro Garcia O que é que está chateando o senhor? Muitas notas, na verdade, muito jurado Ex-roeiro, salgueiro, igual camundongo Quando a gente esquece o queijo em cima da mesa Esquece de tampar Então no dia seguinte de manhã O queijo está todo ruído de camundongo Mas até aí não é nada O pior é o cidadão aí, o safadão aí Que jogou alegoria Só deu a nota 10 a uma escola Então esse cara pra mim Ele deve estar com uma doença muito séria na vida dele Que ele está desgostoso da vida Que eu nunca vi uma pessoa sacanear tanto homem junto Igual esse sem vergonha que jogou alegoria Acontece que agora eu vou divulgar ele Que ele é paca enrustida Então o nome dele é Mazinha Mazinha É o tal do Henrique Marques Carvalho Então ele agora vai ficar conhecido no Rio de Janeiro Uma ficha que ele sempre se enrustiu Então o apelido dele é Mazinha Nunca viu sem vergonha Sacanear tanto homem como é sem vergonha Ele sacaneou os presidentes das escolas todas E toda a diretoria das escolas Quem não sabe o que é uma diretoria, um presidente Trabalhar o ano todo pra apresentar esse carnaval aqui Ok, obrigada presidente A comissão de frente do Salgueiro Também vai fazer seu protesto contra as notas dos jurados Eles vão desfilar com o protesto no peito Eles não se conformam com a nota 9 Que os jurados deram pra eles Os três jurados E aqui está a Suzana Braga Bailarina, ex-ballarina do Municipal Que é a responsável pela coreografia da comissão de frente Suzana, o que você achou das notas 9 E da justificativa dos jurados? Olha, a princípio eu não discuto nota Eu acho que cada um tem direito de gostar do vermelho ou do amarelo Que é aquele ditado, que seria do amarelo se todos gostassem do vermelho Eu apenas acho que o jurado amarelou demais com o Salgueiro E que foi a única comissão que realmente levantou a avenida Mas nós ganhamos 10 do público e vamos ganhar de novo E eu acho que isso é um problema cultural muito sério Tem que ser resolvido Porque guerreiros, digamos, iorubás Não podem cumprimentar com uma força de Versailles Então exigir isso, que eles façam o vermelho e o rapapés É meio brabo Mas tudo bem, a gente vai ganhar 10 do povo aí de novo Viviane Lima Aqui comigo na concentração do Salgueiro O carnavalesco da escola Mário Borriello Mário que pegou a escola assim, meio no susto Mas que foi considerado a grande revelação desse carnaval Mário, você estava vendo aqui comigo acompanhando O presidente do Salgueiro, Miro Garcia Reclamando inconformado com algumas notas O que você achou dessas notas desse jurado? Olha, em primeiro lugar, eu tenho o máximo de respeito A seu Miro Garcia, presidente da escola Que sempre me prestigiou E que é um grande amigo, um grande amigo do Salgueiro Com relação às notas que os jurados me deram Agradeço a todos que me deram 10 Que me deram 9 Que me deram 9,5 8,5 que um jurado me deu Achei falta de respeito Falta de conhecimento ao meu trabalho profissional Falta de respeito ao sambista Falta de respeito ao Brasil Mas isso não vai atrapalhar esse desfile de campeão, né? Em absoluto, o bom humor é o maior possível Pra cima Salgueiro Salgueiro para o povo, nota 10 Bom desfile Nós vamos ao botequim do samba Olha aí o negro que virou ouro Nas terras do salgueiro Do botequim do samba Do nosso salgueiro Olha o samba Olha a beleza do samba do salgueiro Alô, Adelzão Bem, está aqui no botequim O presidente da RioTur, Trajano Ribeiro É um dos homens Que realizam A grande festa O maior acontecimento Artístico popular do mundo E logicamente Um evento desses Dá um grande trabalho E nós estamos aí nos momentos finais Em rápidas palavras, presidente Um balancinho Um balanço Do que foi a grande festa Olha, eu acho que esse carnaval Superou todas as expectativas Venceu o pessimismo de alguns Venceu o temor de outros Foi um carnaval fantástico Pacífico Sem nenhum incidente Toda a cidade cansou Toda a cidade cansou A Rio Branco foi um sucesso absoluto A Cinelândia foi um sucesso absoluto O Terreirão tem recebido Milhões de pessoas E aqui na Marquês do Sabucaí As escolas de samba, como sempre Fazendo esse espetáculo maravilhoso Eu acho que o Rio de Janeiro Pode voltar a se orgulhar do seu carnaval É a maior festa do mundo Você sabe, Adelzão Supero, parabéns Sérgio Antelio, vamos lá Bom salgueiro Alô, Marisa Pastos Nós já estamos aqui na bateria do Salgueiro Que daqui a pouco vai começar o esquenta E tem essa petizada toda aqui Todos os mascotes do mestre Loro Diretor de bateria 20 anos como diretor de bateria do Salgueiro Todos os mascotes Não, essas são as rainhas da bateria Tem os mascotes aqui que são da bateria Mirim Todos os mascotes do Salgueiro São os futuros sambistas de amanhã Que já estão mostrando isso tudo Que vocês viram aqui nessa avenida Eles já sabem tocar direitinho? Ah, esse é o Tigão Já sabe tocar o chucarzinho Vai aí Sabe, Tigão Fala, faz pra gente Paulo Stein Ok, Marisa Aí Cortela vai terminando o seu desfile Nesse dia das campeãs do carnaval de 1992 Você viu aí, né? Salgueiro tá prontinho pra pintar na passarela do samba Com o seu enredo O negro que virou ouro nas terras do Salgueiro Já já você vai curtir tudo isso Rede Manchete A primeira na passarela do samba Pronto para pintar na passarela do samba Com o enredo O negro que virou ouro nas terras do Salgueiro Vamos com a reportagem da Rede Manchete Bia Falbo Vai lá, Bia Muito obrigado, Salgueiro Muito obrigado